Vamos estar abordando agora as famosas notas promissoras, né? Comercial paper. Você que entendeu como que funciona uma debênture que a empresa emite com o objetivo de longo prazo, você vai entender fácil a nota promissora, onde a empresa vai emitir esse título de renda fixa, uma empresa não financeira, né? Aqui falamos da SA fechada e também das SA abertas, porém, temos a finalidade exclusiva de capital de giro, ou seja, de curto prazo. Debênture para longo prazo, nota promissora para curto prazo. Os objetivos vão deixar bem claro qual o objetivo de cada um desses títulos de renda fixa. O prazo de vencimento dela tem um detalhe importante, que costuma cair na prova, que eu quero que você anote. Prazo mínimo, mínimo de 30 dias. Aqui já tem um ponto importante. Como é mínimo de 30 dias, já sabemos que não tem EF. Porque o EF é só do 1º ao 29º dia. Como é no mínimo de 30 dias, 0 EF. E prazo máximo de 360 dias. Outro ponto que eu quero que você anote. Isso aqui tem conteúdo desatualizado na internet a rodo. Antigamente, tinha uma regra que era 180 e 360 dias de prazo máximo. As SA abertas tinham prazo máximo de 360 dias. E as SA fechadas tinham prazo máximo de 180 dias. Isso aqui, hoje em dia, não tem mais. Tanto SA fechada como SA aberta, o prazo máximo vai ser de 360 dias. Então, isso aí é bastante importante. Nota promissória. Título de renda fixa. 0 EF. Objetivo de curto prazo. 360 dias de prazo máximo. Tanto pra SA aberta como pra SA fechada. Ela, no mercado primário, vai ser negociada por uma instituição integrante no sistema de distribuição de valores imobiliários. Quem tiver competência para isso. E se ela for colocar a ação de uma garantia, ela vai ser realizada tanto no balcão, como no balcão organizado da B3. A tributação, como é que funciona, Luiz? Tabela regressiva de renda fixa, só que ela vai ter uma particularidade. Não desce de 20%. E por quê? Simples. Vamos lá. Lembra lá. 22,5% a 15%. Certo? Na tabela regressiva de renda fixa. O que você tem que saber de cabeça? Se, vamos lá, 0 a 180 dias, lembra? 22,5%, 181% a 360%, 20%. Certo? E por que ela não vai passar de 20%? Porque o prazo máximo dela é 360 dias. Então, a alíquota dela só vai chegar a 20%. E sua remuneração pode ser tanto pré-fixada como pós-fixada. Outro detalhe importante, não possui FGC. Títulos de empresa privada, claro. Tanto como debênture, tanto como nota promissória, não tem FGC. Pontos importantes que eu quero que você anote para a sua prova. O que vai cair sobre a nota promissória? Prazo mínimo, 30 dias, 0 a F. Prazo máximo, 300 dias, tanto para S.A. aberto como para fechado. Títulos de renda fixa com o objetivo de curto prazo. Pode ser negociado no mercado de balcão ou balcão organizado a B3. Se for colocação de garantia, tributação, tabela regressiva até 20%. Ou seja, só pode ser 22,5% ou 20%. Se chegar a 360 dias, não possui FGC. Tanto remuneração pode ser pré-fixada como pós-fixada.